O doutor Sérgio Moro trabalhou no Banistado, julgou o caso do Banistado, mas provavelmente quando se viu diante do Fernando Henrique Cardoso e da Globo, que ali estava, inaugurou essa série imortal chamada Não Venha o Caso. O DCM do Paulo Nogueira publicou importantes depoimentos sobre como funcionava a lavanderia do Banistado, a maior lavanderia do mundo que operou no governo do Fernando Henrique Cardoso. E depois desse trabalho formidável do blog DCM, cadê o PT? Por que o PT não chama o delegado Castilho e o procurador Celso III para um depoimento na Câmara ou no Senado? Seria um serviço formidável a causa da justiça e a luta contra a corrupção? Quem agora vai sepultar de novo uma CPI do Banistado? Quem se habilita? Cadê o PT? É bom não esquecer que o PT enterrou a CPI do Banistado pelas mãos do deputado petista de São Paulo, José Mentor. Cadê o PT? O PT enterrou a CPI da Operação Satyagraha pelas mãos do deputado petista do Rio Grande do Sul, Marco Maia. O Banistado era o duto por onde os tucanos lavavam o dinheiro da privataria, só isso. Mas não vem ao caso. A Câmara e a CPI da Força Obrigado.